Bom, a doutrina espírita, segundo os dizeres do nosso Emmanuel, na introdução do livro Palavra de Vida Eterna, inicia a obra de esclarecimento, de demonstrar o mundo espiritual aqui na Terra. Prestem atenção nas palavras de Emmanuel. Emmanuel inicia o trabalho de demonstrar a ação do mundo espiritual em relação aos encarnados aqui na Terra. E ele diz mais, que a morte física não extingue a colaboração, o amparo, a intercessão e mais ainda o trabalho evolutivo. Que ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Que a vida renova, purifica, eleva os seus servidores, conduzindo-as vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. E o nosso André, nos mensageiros, diz assim. A ideia de morte não serve para aliviar, curar, edificar. É necessário difundir a ideia de vida vitoriosa. Pois Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos que vivem para sempre. De tal forma que, nós, ao nos transferirmos de volta ao mundo espiritual, vamos encontrar o mundo, em todos os sentidos, numericamente, em suas características verdadeiras e tecnologicamente, muito mais avançado do que esse que nós vivemos aqui. Se discutir num mundo de amplidão imensa. Mas, para que nós chegamos ao mundo espiritual, é preciso desencarnar. Não tem outro caminho. Dessa maneira, como é que nós desencarnamos? Nós encontramos muitas citações desse tipo de trabalho que a equipe espiritual estabelece, dentre as quais, duas delas, no final do livro dos mensageiros, capítulo 48 e 49, uma delas, o André vai visitar com o Aliceto, um hospital, onde, na sua câmara mortuária, encontrava-se uma moça, já desencarnada, totalmente paralisada junto ao corpo. E ao lado dela, nesse decrotério, estava um ser desencarnado, de aparência normal, que estava ali para assisti-la. E a moça, que cerrava os olhos e se recusava a mover-se, pois ela achava que estava vendo um fantasma, que era um noivo já desencarnado, há algum tempo que veio e buscava. O que faz Aliceto? Ele se adensa à forma, toma aspectos de vestimentas de um médico, bate no ombro dela, ocultando o desencarnado que estava indo para recolher, e se apresenta como o médico dela naquele momento. E ela aceita uma medicação, porque ela não sabia que ela havia desencarnado. Porque ao desencarnar, nós nos encontramos com todas as características que nós temos aqui na Terra, nós sentimos, nós vemos, ouvimos, sentimos necessidades, dependendo do padrão de vida que nós levamos, até muito, muito semelhante àquilo que nós temos aqui quando encarnados. E, ele dá um passe sedativo, essa moça dorme, e ele entrega essa moça ao noivo, para que ele conduza a uma casa de recolhimento. No capítulo seguinte, existe o caso do Fernando. E o Fernando é um bom vivão, daqueles moços que gostavam muito da vida, e que envelheceu sem perder esses hábitos da juventude, altamente materializado. E o Fernando, ao desencarnar, estava prestes a desencarnar a família toda grudada nele, e o Aniceto, o André, vão ajudá-lo no desencarnar. E a mãe desse moço, já desencarnada, estava ali ao lado dele, e falava, poxa, eu estava há dias pedindo auxílio para o desencarnar do meu filho. E, o Aniceto pergunta, mas o que o senhor está fazendo aqui? Estou protegendo, para que essa casa, não seja invadida, pelos seus companheiros espirituais, que ele culturou, durante toda a vida. O Aniceto, toma aquela primeira atitude, para desligar a família, dá a chamada, melhora antes da morte. Aí a família fala, poxa, melhorou, então está bom, eles se desligam, ele vai lá e desliga o indivíduo, desencarna, faz o processo de desencarna. Mas olha só, a vitalidade que esse homem pregava, a crença na carne, a ignorância do plano espiritual era tanta, que o Aniceto leva mais de uma hora para cortar os liantes que o guiam ao corpo, de tanto endurecimento que tinha esse rapaz. E a mãe diz assim, eu tive a autorização dos meus superiores, para acompanhar-lhe o desencarna, mas após o desencarna, ele será entregue aos seus companheiros, que ele culturou, durante toda a vida. mas nesse instante, pelos seus pedidos tão fervorosos, durante todos esses dias, vem o emissário da espiritualidade, e diz assim, foi autorizado, pelos créditos da mãe do desencarnante, que ele seja recolhido, a uma instituição, aqui na terra, embora no umbral próximo à terra, mas será recolhido a uma instituição de assistência. Nós observamos também, no Obreiros de Vida Eterna, algumas cenas de desencarna que são memoráveis, porque Obreiros de Vida Eterna relata cinco desencarnes. O primeiro deles, de um médium, o Dimas, e esse Dimas, um sujeito humilde, que tinha uma vida, muito, muito humilde mesmo, uma família grande, e dava assistência a todos, mas era um médium maravilhoso, havia vindo de nosso lar com esse objetivo, e cumpriu o seu objetivo. E de tanto sofrimento físico, de tantas dificuldades, ele estava desencarnando precocemente, por volta de cinquenta e poucos anos. E vai a equipe espiritual, auxiliado. E aí, o André pergunta, todos os desencarnes recebem auxílios especiais? E o mentor diz, não. Aqui, só recebem auxílios especiais, aqueles que merecem, por um motivo de trabalho próprio, de melhora, de esforço pessoal. Nesse momento, nessa casa, eles recebem uma equipe muito grande, mas a família não deixava, o Dimas desencarnar, porque eram dependentes do Dimas. O Dimas, um trabalhador, uma pessoa que sucoou a todos, mas não educou a família, não esclareceu a família, não tornou a independente, e extremamente apegados ao Dimas, eles não permitiam que o Dimas desencarnasse. e ali é descrito, o que acontece durante o velório, a maneira com que se comportam, os encarnados, diante de um velório, que não é uma reunião social, que as nossas palavras, podem trazer desequilíbrios, ao recém-desencarnado, que é uma situação, altamente difícil para ele, e o Dimas, por tanto desequilíbrio na família, por tantas condições negativas, daqueles que estavam presentes, encarnados na sua casa, tem que ser retirado do corpo, sob profunda anestesia. E eles vão desencarnar, participar do processo de desencarnação, de um outro companheiro, chamado Fábio. E o Fábio mereceu, essa assistência espiritual, do seu processo de desencarna, porque durante 25 anos, o Fábio foi um passista, muito presente, em uma casa espírita, altamente equilibrado, profundamente disciplinado, um colaborador, doador de suas energias magnéticas, aos companheiros espirituais, portanto, ele recebeu, essa possibilidade de desencarna, e o Fábio desencarna, e o Fábio desencarna, lúcido, tranquilo, em paz. Porque o Fábio, além de educar-se, educou a sua família. Vão participar do desencarne, de um outro senhor, que era o Cavalcante. O Cavalcante, um católico fervoroso, um trabalhador, doou tudo o que ele tinha na vida, ajudava as pessoas, e pelos seus méritos pessoais, ele recebeu, a possibilidade, dessa assistência, no seu processo de desencarna. Mas ele tinha medo de morrer, do que ele encontrar do outro lado. Isso provocou, profundo os transtornos, a equipe de desencarnação, e ele teve que desencarnar, num processo de sedação, produzido pelos médicos, porque ele se desequilibrou, tanto em diante do desencarne, que os médicos sedaram, pensando que ele estava em quadro de alucinação, e ele assim foi recorrido, demorando vários dias, para que ele se desligasse do corpo físico, e consequentemente, a sua lucidez, no plano espiritual, foi o seu trabalho. E eles vão desencarnar, também uma outra senhora, chamada Albina. A senhora Albina, também vinda de nosso lar, uma trabalhadora, das lides, dos evangélicos, mas muito verdadeira, muito profunda, uma trabalhadora, de profundas doações, e dona Albina, vai para desencarnar, e eles estão totalmente preparados, diante do quadro de doença dela, chega um emissário, e diz assim, foi autorizado, que dona Albina, receba uma moratória, de alguns meses, ainda encarnada, objetivando um trabalho, para o qual, ela é necessária. E o André pergunta assim, mas não tem dia certo, para desencarnar? E ele diz, dia não, existe época propícia, e frequentemente, os homens, antecipam, essa época propícia, não por necessidade, como aconteceu no Dimas, mas por, invigilância. e essa senhora, sofre, uma assistência espiritual, maravilhosa, onde se descreve, um processo de cura, um tratamento, cirúrgico, de alta tecnologia, dentro da sua casa, e ela prossegue viva, por mais algum tempo. E nós temos, o caso da Dona Adelaide, Dona Adelaide, uma médium, trabalhadora, de uma casa espírita, no Rio de Janeiro, em processo de desencarne, altamente lúcida, das suas condições, sabedora, da assistência, do plano espiritual, quem estava lá, para receber Dona Adelaide, na equipe de desencarne, o próprio Bezerra. E a Dona Adelaide, desencarna, altamente lúcida, sabedora, das suas condições espirituais. Mas como todos nós, recebemos, uma assistência, e esclarece o mentor, dizendo da seguinte maneira, todos receberão, uma assistência de desencarne, a maioria, uma assistência coletiva, raros, receberão, uma assistência, especializada. Mas após desencarnar, seja de uma maneira, ou seja de outra, o que que acontece, com a gente? Todo mundo pergunta, para onde eu vou, depois de desencarnar? Eu vou para o umbral? Obrigatoriamente. O que é, umbral? umbral, umbral, é uma zona, que se inicia, um círculo, que se inicia, em contato direto, com a crosta terrestre, ou seja, ele vive, em contato direto, com a crosta terrestre, onde moram, onde habitam, consciências, de diversos aspectos, em desequilíbrio, aquelas perversas, aquelas, que ainda não conseguiram, se desligar, dos lianes da terra, que estão todas fixadas, no umbral próximo à terra, e ele tem vários círculos, em granações diversas, e o André pergunta, ao Alexandre, no livro, Missionários da Luz, mas, esse lugar, é tão carregado, de pensamentos, e situações desagradáveis, de inteligências perversas, o homem consegue, ao desencarnar, consegue atravessar, essa região umbralina, que é um portal, de saída da terra, ele fala, sozinho não, se ele sair daqui, sozinho, essas entidades, que aqui estão, tomarão, de assalto, essas pessoas, ou, perverterão, o seu caminho, evolutivo, imediatamente, porque ao desencarnar, todos nós, com raríssimas exceções, saírem necessitados, do auxílio espiritual, para transitar, nesses locais, e nós vemos, no livro, Voltei, de Dom Jacó, que mesmo, um trabalhador espírita, de profundo, estudioso, conhecimento, dentro dos limites, de cada um de nós, vai ao plano espiritual, auxiliado, pelo doutor Bezerra, e ele sofre, grandes dificuldades, de adaptação, à situação, de récem desencarnado, pois, na verdade, na verdade, nós passamos, pelo quadro, chamado, perturbação espírita, que é o quadro, de adaptação, ao plano espiritual, e se nós, não tivermos assistência, nós, obrigatoriamente, sofreremos a queda, e o assédio, da espiritualidade, inferior, mas, observemos melhor, se, nós recebemos, assistência, dos companheiros, espirituais, muitas vezes, eles, vêm, por caridade, por misericórdia, e nos assiste, o desencarno, logo, após o desencarno, nós somos, entregues, aos companheiros, que nos fizeram, companhia, e que nós, cultuamos, durante a existência, inteira na terra, pois, o que a vida, começa, a morte, só continua, dessa maneira, nós devemos, cultuar, cultivar, e participar, de uma maneira, muito intensa, da companhia, de espíritos, mais equilibrados, e elevados, através das nossas, atitudes, dizes, porque, nós seremos, julgados, pelas nossas, ações, e não, pelas nossas, crenças, ou pelos nossos, títulos, e, esses, companheiros, que cultivaram, a leviandade, o desequilíbrio, em todas, suas formas, só vão encontrar, após o desencarno, aqueles, que eles cultivaram, que estão esperando, por eles, nós temos, um quadro, dentro do sexo, destino, muito interessante, onde, eles descrevem, o desencarno, em três pessoas, a primeira delas, uma moça, chamada Marita, que morre atropelada, após uma situação, muito desagradável, em relação, ao próprio pai, e essa Marita, uma moça, que não tinha, grandes pendores, espirituais, grandes conhecimentos, espirituais, mas, recebe, um auxílio, muito intenso, da misericórdia divina, e, essa Marita, ela é recolhida, numa das casas, próximas da terra, chamado, Almas Irmãs, uma instituição, que mantém, instituições, aqui na terra, de auxílio, aos companheiros, que sofrem, os desequilíbrios, do afeto, e, essa Marita, é recolhida, mesmo, depois de um acidente, mesmo, depois de uma tentativa, de suicídio, esses companheiros, não vai recolher da Marita, já o pai, que havia, conduzido, essa moça, aquela situação, de desequilíbrio, tão profundo, mas, consciente, das suas condições, modifica, suas atitudes, passa, durante, dois anos, depois de uma vida, inteira, de desequilíbrios, a cultivar, a companhia, do plano espiritual, de uma forma firme, ele se arrepende, em profundidade, e, toma, atitudes, benéficas, aos familiares, aos companheiros, que o rodeiam, assume, o estudo, da doutrina espírita, em profundidade, não só na palavra, mas, no conceito, próprio, pessoal, e, ele desencarna, um acidente, a espiritualidade, corre, e, esse senhor, chamado Cláudio, após, 72 horas, de desencarna, retorna, a sua casa, com a autorização, do plano espiritual, para prosseguir, naquilo, que ele havia, começado, durante a vida, que era o, protetor, e mantenedor, do equilíbrio, daquele lar, então, não é tempo, de conhecimento, mas sim, as atitudes, que nós tomamos, diante da vida, que determinarão, aquilo, que nós somos, já o desencarno, de um outro senhor, chamado Nenésio, esse senhor, era terrível, é uma pessoa, muito rica, e que, não reconhecia, os limites, dos outros, altamente egoísta, profundamente, agressivo, e ele desencarna, depois de um período, de doença, mais ou menos, prolongado, e obviamente, a quem seria entregue, o Nenésio, todo mundo, já falava, aos companheiros espirituais, que estavam lá, mas, lá no instituto, Almas Irmãs, há um julgamento, da condição, do Nenésio, e eles dizem o seguinte, como é que vai julgar, o Nenésio, o Nenésio, já está julgado, ele escolheu, as companhias negativas, ele não fez bem, para ninguém, como é que vai se fazer, alguma coisa, de benéfico, para o Nenésio, companheiros diversos, se reúnem, a benefício dele, advogando, uma assistência, espiritual, a esse companheiro, e evocam, algumas, poucas atitudes, que levaram, tomado benéficas, na vida, a seu benefício, porque a gente, não faz para os outros, e dizem o seguinte, olha, o Nenésio, reconstruiu o barraco, da funcionária, do lar dele, que havia caído, lógico, que foi a pedido da esposa, o Nenésio, tinha o seu dinheiro, que ele ganhava no trabalho, tomado pela esposa, que auxiliava, as obras de caridade, então, indiretamente, o Nenésio, fez a caridade, e vamos acudir, o bendito Nenésio, mas vamos acudir, alguém, que não tem muitos méritos, o André pergunta assim, ele já não está julgado, pelas suas próprias atitudes, e os juízes, dizem da seguinte maneira, esse senhor, como todos nós, somos auxiliados, julgados, pelas boas atitudes, que nós tomamos, seleciona-se, o que nós temos de melhor, porque o de pior, isso daí, o julgamento, já foi feito, e ele é imediato, então, as boas atitudes, que nós tomamos, são selecionadas, e aí, se permite, o auxílio, e tantas boas, atitudes boas, que o Nenésio tinha, ao se encarnar, o Nenésio, depois de uma doença, prolongada, enxerga, com os olhos espirituais, a turba, que o esperava, pedindo o seu retorno, a sua companhia, e o plano espiritual, permite a seu benefício, que ele enlouqueça, então, o benefício, não é simplesmente, acolher, dar o melhor, para o indivíduo, que nós achamos, o melhor para o Nenésio, e a única oportunidade, para o Nenésio, não ser atraído, para a equipe espiritual negativa, para aqueles, que o levariam, a maiores complicações, e maiores dívidas, foi isolar, a sua mente, através da loutura, e o remédio, o Nenésio, enlouquecido, é recolhido, numa instituição, para loucos, ou desequilibrados, mentais profundos, mantida, pela espiritualidade, num local, bem próximo da terra, o auxílio da espiritualidade, se faz, constantemente, a nós, mas, a maioria de nós, não sabe, nem, que desencarnou, quando chegou, no plano espiritual, desconhece, aquilo tudo, e, muitos de nós, que aqui nos achamos, já ouvimos, algumas coisas, muito especiais, numa, sessão, mediúnica, nos escreve, que uma senhora, que for a médium, de um centro, muito importante, aqui em São Paulo, e, ela dá a comunicação, quando lhe foi permitida, aos companheiros, que ali se encontravam, e, ela diz assim, eu tinha uma vaga noção, do que era, a espiritualidade, vocês, não podem imaginar, os trabalhos, que aqui são desenvolvidos, a segurança, com que isso tudo acontece, a extensão, da beleza, e da justiça, que aqui se encontra, mas as agências de disciplina, não me permitiram, antes, vir aqui, para comentar com vocês, preparem-se profundamente, não simplesmente, no conhecimento, mas nas suas atitudes, para que os companheiros espirituais, dos seus vínculos, cultivados por vocês, possam, na hora abrazada, serem autorizados, a assistir-los, bom, e se a pessoa, a desencarna, e não conseguiu ser assistido, vai para o bendito umbral, é assediado, para aqueles companheiros, que os desequilibraram, o que, que a espiritualidade vai fazer, vamos lá no André, no nosso lar, o André, durante oito anos, vaga pelo umbral, e no determinado momento, o André, lembra, da sua mãe, de tanto sofrer, porque nós temos um conceito, uma lei dentro da doutrina espírita, que diz assim, depois de Deus, somente a dor, é capaz de modificar o óbvio, e o André, lembra da sua mãe, e lembra, da prece, que ela ensinava para ele, quando era pequeno, aqui eu vou contar um segredo para vocês, o André não lembrou, o Clarencio, estava ao lado dele, o tempo inteiro, fazendo de tudo, para que a cabeça pura do André, entrasse em equilíbrio, e pedisse auxílio, que ele cedesse, do seu orgulho, e pedisse auxílio, e na hora que ele faz a primeira prece, o pai nosso, com a mesma ideia, que ele tinha, quando criança, ele vê o Clarencio ao seu lado, depois de oito anos, de trabalho ativo, do Clarencio, a pedido da mãe, de André, só, nesse momento, onde ele cedeu, onde ele se entregou, onde ele pediu ajuda, imediatamente, ele conseguiu ver o Clarencio, então, dica para todos nós, na hora que a gente se vê em dificuldade, parte para trás, pede ajuda, humilde-se, mas, e aqueles que não conhecem, esse tipo de coisa, não conseguem ver, a sua realidade, no plano espiritual, a espiritualidade, vai ajudá-lo, mesmo assim, e muitas vezes, a pedido, a intercessão, dos outros companheiros, vem e envolve, esse indivíduo, trazem-no, algo, aos locais, de esclarecimento, tais quais, este, que nós temos aqui, no Centro Espírito União, que tem dentro, da sua especialização, uma das suas especializações, o esclarecimento, o esclarecimento, de, companheiros, no plano espiritual, em dificuldades, de compreensão, chamados, os trabalhos, de sobossessão, e eles, são trazidos, a essa condição, e nós, vamos escrever, um dos quadros, que nós, temos, descrito, no Missionário da Luz, onde eles, vão recorrer, um padre, e esse padre, ele é recorrido, numa igreja, porque mesmo, depois de desencarnado, ele permanecia, ali na igreja, numa situação, horrível, que eu vou pedir, para que vocês, leiam, aquela descrição, e vai lá, um outro padre, que já havia sido, recorrido, por essa equipe, vestido, nas mesmas condições, ainda, adensado, o suficiente, para ser visto, por esse, desencarnado, porque quando a gente, desencarna, a gente não vê, todos os companheiros, da espiritualidade, a gente vê, o que é possível, a gente vê, e não o que a gente quer, e aí, ele é levado, para uma sessão, de desobsessão, sem saber direito, o que que aconteceria ali, e ao chegar, nessa sessão, de desobsessão, nesse centro, ele percebe, aquele local, e tenta fugir, imediatamente, ele percebe, que ele não consegue, ele não tem mais forças, para sair daquele canto, a espiritualidade, a vir, cria, barreiras magnéticas, e aqueles espíritos, que são colocados ali, por autorização, por pedido, previamente preparados, não consegue, se deslocar, daquele ponto, e ele é, colocado em contato, com a média, psicofônica, de alto valor, e vem o esclarecedor, cuidar, cuidar, esclarecer, daquele indivíduo, das suas condições, e o esclarecedor, começa a falar com ele, com calma, com tranquilidade, e ele, revoltado, se debatia, mas, o mentor, o Alexandre, coloca as mãos, sobre ele, e eleva, o seu padrão, vibratório, ao máximo, que ele podia, conseguir, para que ele, conseguisse ver, o plano espiritual, o Alexandre, que é o mentor, do plano espiritual, coloca as mãos, sobre o médium esclarecedor, e o esclarecedor, sob a indução, do mentor, pede, ao espírito, que ali se encontrava, para que ele, olhasse ao seu redor, e se ele, reconhecia alguém, ao pedido, de Alexandre, os membros, a equipe, de trabalho espiritual, recolhe, dos encarnados, presentes, fluidos magnéticos, animal, de alta densidade, para ser utilizado, para materialização, entre aspas, da mãe, desse publicante, então, ele consegue vê-la, aí nós vamos parar, no caderno, e perguntamos, puxa a vida, se, o plano espiritual, colocou o individual, o plano espiritual, induziu o esclarecedor, a falar, o plano espiritual, trouxe a mãe dele, a mãe dele, conversa com ele, e ele, naquela revolta, na revolta, passa o choro, os encarnados, participantes, da reunião, de sua obsessão, estavam vendo o que? Eles estavam vendo, a médium, num choro, convulsivo, e, nada mais, o médium, esclarecedor, ao seu lado, e de repente, depois de muita conversa, da mãe, desse rapaz, os passos do Alexandre, que é o mentor espiritual, esse senhor, acalma, e começa a conversar, com a sua mãe, e lá, para todo mundo, ele só viu o choro, da médium, conversar com a sua mãe, pede para acompanhar, a sua mãe, no plano, onde ela vivia, ela falou, não, eu vim aqui, os companheiros espirituais, vão te dar oportunidade, de você mostrar, quem você é, se você realmente, vai mudar, e você vai trabalhar, para alcançar, sua própria libertação, o plano espiritual, não vem aqui, arranca a gente, aqui da terra, depois de aprontar muito, depois de desequilibrar, se por demais, e eleva, a planos, que nós não temos condição, de viver, Jesus foi muito claro, eu vos libertei, para que vocês, não se tornassem escravos, de novo, vem a mãe, desse senhor, e o ajuda, a libertá-lo, mas, ele vai ter que mostrar, que ele não vai se tornar escravo, novamente, bom, aí ela fala, agora você já está entregue, a esses nossos companheiros, eles vão cuidar de você, e o médium esclarecedor, ele olha para aquele senhor, e vai conversando um bocadinho com ele, pede para ele fazer alguma, tocar umas palavras, acompanhando uma prece, e ele de repente, se torna tosse, e o médium esclarecedor, fica extremamente feliz, fala, puxa, de repente, ele mudou de padrão, de um minuto para o outro, ele estava tão desequilibrado, e agora ele se encontra tão bem, e ele não entende, como aconteceu essa transformação, então nós dizemos aqui, todo o trabalho, de esclarecimento, na sua maior intensidade, ocorre no plano espiritual, mas João, e qual é o papel do esclarecedor então? O esclarecedor, como nos escreve a irmã André Luiz, jorrava nas suas mãos, e do seu peito, uma luminosidade, uma energia tão profunda, que aquilo agia em benefício ao equilíbrio daquele comunicante, segundo lugar, todos os companheiros que participavam da reunião, doavam os seus aspectos fluídicos, magnéticos, a benefício daquele senhor, para o seu próprio equilíbrio, e para que a equipe espiritual, ou adensassem as suas formas perispirituais, para que se tornassem visíveis, e ele conseguisse vê-los e ouvi-los, e mais ainda, diz o mentor, diz o Alexandre, olha só, todos os companheiros que frequentam essa casa, o centro espírita, mesmo os dorminhocos, mesmo os invigilantes, mesmo os desequilibrados, dão suas energias a benefício de todos, principalmente aos trabalhos que são realizados, nas casas espíritas, que vocês desconhecem, então me perguntam muitas vezes, puxa, eu sou um médium de sustentação, no serviço de desobsessão, eu não faço nada, eu fico lá com os olhos fechados, fazendo um prece, e não sou nada, não falo com ninguém, não converso com ninguém, não recebo espírita, mas o que eu estou fazendo ali? eu digo da seguinte maneira, o senhor está fazendo um trabalho de doação, e de equilíbrio, e de reposição energética, aqueles casos necessários, de encarnados e desencarnados, que o senhor não conhece a extensão, então, a espiritualidade, não só, assiste lá, mas assiste aqui, aqueles casos mais necessitados, permitindo que isso aconteça, e nós, ao nos dirigirmos ao centro espírita, não só recebemos, mas doamos de nós mesmos, dentro das nossas possibilidades, bem, então, esclarecido, recolhidos, esses nossos companheiros, voltam para nós, lá na espiritualidade, e o que eles vão fazer, na em cima, o que a espiritualidade pode fazer para nós? nós observamos, no caso do Voltei, do irmão Jacó, onde ele descreve, o seu processo de desencarno, que ele chega na espiritualidade, depois de recuperado profundamente, aqui na terra, ainda em exequilíbrio, e não é porque chegou na espiritualidade, que o sujeito que desencarnou aqui, com uma série de dificuldades físicas, vai se encontrar bonito e sarado, feliz da vida, a adaptação no plano espiritual, dependendo das condições, de esclarecimento, conhecimento, de cultivo das atitudes aqui na terra, de ligação com os bens materiais, e com as pessoas, aqueles que tem o egoísmo extremamente avançado, orgulho avantajado, demoram, tempo profundo, para sua recuperação, e se pergunta, quanto tempo nós permaneceremos no brauco? E o André nos esclarece, de horas a séculos, depende das suas próprias atitudes, e nós entendemos, dessa maneira, que a espiritualidade está, para nos auxiliar, a todos os instantes, mas esse auxílio que a espiritualidade nos dá, depende, de autorizações, as intercessões, não acontecem levianamente, e nessas intercessões, eles vão levar em conta, os méritos, que nós carregamos, e mais ainda, quando os espíritos, autorizados, procuram a nós, eles trazem, uma lei, em suas mãos, a lei, é que seja feita, a tua vontade, ó Pai, e não a nossa, e frequentemente, eles vão nos dar, o melhor, que a gente necessita, naquele instante, e o melhor, nem sempre, está nas aparências, no caso do Nemé, ele foi enlouquecido, para não ser atraído, por equipes espirituais, inferiores, onde eles não podiam acessá-lo, dentro do seu equilíbrio, mesmo a distância, através de processos, de influenciação, e o processo de influenciação, é de emissão mental, de desequilíbrio, a distância, então, os companheiros espirituais, estão, a nossa disposição, desde que, nós venhamos a pedir, desde que, podermos auxiliar, segundo os nossos méritos, desde que, nós, cultivemos, as companhias espirituais, mais precocemente, se não, obrigatoriamente, a lei, se fará, muito clara, a cada um, segundo as suas obras, e a outra lei, é que, o que a vida começa, a morte, só continua, ninguém se torna santo, ou, ninguém das mazelas, só porque, se transferiu, para a espiritualidade, próxima da terra, o umbral, é caracterizado, por inteligências, desencarnadas, mas, é ali, que existe, o grande, profundo interesse, também, para os, encarnados, porque, é lá, que se encontra, tudo, aquilo, que não tem interesse, para a espiritualidade superior, se aqui na terra, nós, procurarmos, o próprio equilíbrio, nós, procurarmos, o conhecimento, nós, procurarmos, o auxílio, a nós, e aos companheiros, que nos servam, cumprindo as nossas, obrigações, obedientes a lei, com certeza, os nossos amigos, espirituais, estarão, à nossa espera, não amanhã, mas, imediatamente, porque, eles, nos auxiliam, e nos analisam, segundo o trabalho, que desenvolvemos, quando, a amiga Iva, aparece a Paulo, ela lhe dá, a seguinte orientação, trabalha, e espera, trabalha, e se desenvolva, portanto, a todos nós, a espiritualidade, pede, trabalha, e espera, trabalha, e se desenvolva, para que a gente, receba, aquilo que a gente, precisa, no momento ideal, Jesus, os aplençoe. Não. Obrigado.